Olá, boa tarde. São duas horas, doze minutos. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, a cobertura dos trabalhos desta tarde no Legislativo Mineiro. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quarta-feira. Em pauta, oito requerimentos com pedidos de providências a autoridades sobre temas de interesse da população mineira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado doutor Jean Freire, do PT, segundo vice-presidente da Assembleia. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior, que hoje está sendo feita pelo deputado Betão, do PT. Vamos acompanhar a reunião. 783 a 788 barra 2020 e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei e números. 2.715, 2.716, 2.718 a 2.725 e 2.727 a 2.730 barra 2021. Os requerimentos números, 8.042, 8.043, 8.045 a 8.049, 8.051, 8.052, 8.056 a 8.070 e 8.072 a 8.081 barra 2021. O requerimento ordinário número mil e vinte e oito barra 2021 e comunicações da Comissão de Cultura dos Deputados João Vitor Xavier, Cássio Soares, duas e Dalmo Ribeiro Silva. Proferem discursos os deputados, Mucida e Betão. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo cento e três do regimento interno, os requerimentos números, 8.043, 8.048, 8.049, 8.051, 8.064 a 8.066, 8.070, 8.072, 8.073 barra 2021. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas pela Comissão de Cultura e pelos deputados João Vitor Xavier. E este informando sua renúncia à vaga de membro efetivo na Comissão de Minas e Energia. E Cássio Soares, duas, indicando o deputado Arnaldo Silva como membro efetivo da Comissão de Minas e Energia na vaga do deputado João Vitor Xavier. Informando a sessão de uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão de Redação. De duas vagas de membro efetivo na Comissão de Educação. De uma vaga de membro efetivo na Comissão de Transporte. De uma vaga de membro efetivo na Comissão do Trabalho. De duas vagas de membro efetivo e duas vagas de membro suplente na Comissão de Direitos Humanos. De duas vagas de membro efetivo e duas vagas de membro suplente na Comissão de Participação Popular. e de duas vagas de membro efetivo e duas vagas de membro suplente na Comissão de Direitos da Mulher ao Bloco Democracia e Luta. E a sessão de uma vaga de membro efetivo na Comissão de Desenvolvimento Econômico, de uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão da Pessoa com Deficiência e de uma vaga de membro efetivo na Comissão de Cultura ao Bloco Deputado Luiz Humberto Carneiro. E defere o requerimento ordinário número mil e vinte e oito barra dois mil e vinte e um. A seguir são submetidos a votação nominal e aprovados cada um por sua vez os requerimentos números novecentos e dez barra dois mil e dezenove na forma do substitutivo número um dois mil seiscentos setenta e quatro e quatro mil trezentos quatorze barra dois mil e dezenove este na forma do substitutivo número um quatro mil trezentos setenta e oito barra dois mil e dezenove e sete mil trezentos e nove barra dois mil e vinte e um este na forma do substitutivo número um sete mil quinhentos e um e sete mil seiscentos setenta e quatro barra dois mil e vinte e um este com a emenda número um sete mil setecentos e trinta e nove e sete mil oitocentos e oitenta e cinco barra dois mil e vinte e um este na forma do substitutivo número um e sete mil novecentos e quarenta e oito barra dois mil e vinte e um nesse passo a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando os deputados e os deputados para ordinar de manhã dia vinte e seis às quatorze horas anunciando a ordem do dia levanta essa reunião presidente muito obrigado deputado Betão em discussão a ata não havendo quem sobre ela se manifeste doa por aprovada a presidência comunica com pesar o falecimento do senhor Rodrigo Alexandrino cinegrafista da tv assembleia e determina que seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma e aí 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 não havendo correspondência a ser lida a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente com a palavra o deputado arnaldo silva e aí e aí e aí e aí e aí e aí senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas primeiramente dizer que retorna assembleia de minas no momento que sem dúvida nenhuma irá marcar e me acompanhar durante todo esse período num simbologismo que irá sem dúvida alguma misturar um sentimento permanente de tristeza e de alegria de tristeza por retornar a esta casa em substituição a um homem público de vida pública irretocável deputado Luiz Humberto por seis mandatos esteve presente na assembleia legislativa de minas e honrou o trabalho realizado por Uberlândia por todo o triângulo mineiro se colocando sempre como um grande conciliador em minas gerais um homem público que sem dúvida nenhuma vai deixar aqui grande saudade por todo o trabalho realizado na assembleia de minas mas retornamos senhor presidente com muita vontade de trabalhar com muita vontade de colaborar e contribuir com o estado de minas elencamos agora para esse curto período que nos resta ações objetivas principalmente retomando o nosso trabalho em defesa dos direitos das pessoas com deficiência trabalho este que militamos arduamente no exercício que tivemos aqui em nosso primeiro mandato da mesma forma estamos nos debruçando para que a gente possa construir em várias mãos em sintonia com o governo do estado um projeto objetivo sólido que possa desde já pensar no pós-pandemia principalmente na recuperação econômica de todos aqueles setores que estão de sobremaneira suportando os efeitos dessa crise de saúde pública que estamos vivenciando não poderia deixar de registrar também nesse retorno o empenho e a dedicação que teremos com o olhar atento de voltar a ter nesta casa a discussão importantíssima em relação a reorganização administrativa do atendimento das demandas e políticas públicas do estado de minas gerais não se pode mais conceber que toda essa concentração de atendimento ainda permaneça nos grandes centros Uberlândia Uberaba Juiz de Fora Montes Claros a nossa capital mineira Belo Horizonte não suportam mais o atendimento aos pequenos municípios e os pequenos municípios precisam e muito de uma atenção adequada das políticas públicas do nosso estado por isso que vou voltar a tratar aqui na assembleia de ações de regionalização da saúde pública levar para hospitais com grandes estruturas com boas estruturas como é o caso do hospital São José em Ituitaba como é o caso do hospital Frei Gabriel em Frutal como é o caso do hospital do povo na cidade de Turama levar para aquelas municipalidades para aquelas unidades de saúde um melhor atendimento melhores recursos e especialidades que ali não temos isso sem dúvida nenhuma causará um efeito imediato de desafogamento dos grandes centros e mais do que isso na área da educação nós precisamos ter um olhar atento não se pode mais conceber esse modelo de superintendências regionais de ensino da mesma forma ou concentradas nos grandes centros ou ainda permanecendo numa distribuição que levou em consideração em épocas passadas caráter especificamente políticos que constitui hoje uma situação em que em alguns municípios com distância de 60 a 70 quilômetros nós temos uma superintendência próxima da outra mas em outros municípios como por exemplo o município de Carneirinho tem que se deslocar até a cidade de Uberaba com mais de 340 quilômetros de distância para ter um atendimento regionalizado da educação nós temos que mudar essa situação e vejo hoje com muito bons olhos e admiração o trabalho que vem sendo pelo governador Romeu Zema um trabalho sério de responsabilidade um trabalho de austeridade e mais do que isso um trabalho com resultados efetivos que a gente já pode sentir e eu cito aqui dois exemplos a questão do Ipseng uma situação lamentável que vivíamos há pouco tempo objeto inclusive de audiência pública que eu fui autor aqui nessa casa para discutir naquele momento o não pagamento dos credenciados para discutir naquele momento a falta de honrar vários compromissos com as clínicas com as unidades de saúde credenciadas pelo Ipseng mas hoje a realidade mudou graças a uma gestão eficiente uma gestão administrativa responsável nós temos hoje na cidade de Uberlândia um atendimento regional do Ipseng de primeira qualidade com atendimento no MC e no hospital de grande qualidade um atendimento em mais de 60 clínicas de saúde e com pagamento em dia nós temos hoje o Ipseng voltando os olhos de forma adequada para mais de 14 mil vidas em Uberlândia mais de 32 mil vidas no Triângulo Norte e mais de 60 mil vidas incluindo Triângulo Sul e Triângulo Norte com pagamento em dia hoje a realidade mudou senhor presidente sobre a direção e coordenação do José Carlos lá na unidade regional de Uberlândia a quem aqui também eu faço os meus cumprimentos pelo alto nível de capacidade de gestão nós temos um Ipseng hoje com pagamento em dia com atendimento de qualidade com várias especialidades isso tudo foi o que? Qual a mudança que nós tivemos? Gestão pública mais do que isso também tive oportunidade nessa casa de tratar de um assunto muito importante as outorgas para exploração de irrigação do agronegócio fizemos aqui um trabalho de sensibilizar para modificar para simplificar para atender principalmente o pequeno produtor e este governo assumiu e acompanhei desde o início com uma demanda de mais de 70 mil processos de autorização de outorga de irrigação paralisados em conversa recente com a secretária de agricultura do estado quem aqui também eu parabenizo pelo trabalho brilhante que vem desempenhando agora no mês de setembro o estado irá anunciar irá anunciar o déficit zero das concessões de outorga para o uso da água no estado eu volto a repetir senhor presidente o que que é isso que nós estamos vivendo em Minas Gerais hoje gestão pública com eficiência e com seriedade à frente do governo do estado e eu quero aqui já caminhando para a conclusão dizer ao nosso presidente Agostinho Patrus a alegria de ter acompanhado todo o seu trabalho a forma como vem conduzindo dizer que pode contar conosco aqui na assembleia para essa forma de trabalho atuante principalmente no que diz respeito ao recomeço a Minas tenho que render aqui as minhas homenagens ao presidente Agostinho e a toda assembleia de Minas Gerais mas eu não poderia deixar também nesse primeiro momento desse recomeço de fazer um apelo um apelo sensível ao nosso presidente a todos os colegas deputados e deputadas nós precisamos nós precisamos com urgência aprovar o acordo judicial realizado entre o Estado e a Vale esses recursos são necessários urgentes urgentíssimos e nós precisamos aqui com toda certeza isso já está sendo feito dar celeridade a este processo de validação vamos dizer assim principalmente do ponto de vista orçamentário para que os recursos sejam rapidamente destinados a todos os municípios de Minas Gerais quero conceder aqui uma parte do deputado doutor Eli Grilo nosso também representante lá da querida cidade de Uberaba fique à vontade doutor Eli senhor presidente não sei se a minha minha voz está chegando aí sim caro colega Arnaldinho que se me permite chamá-lo assim é o Arnaldinho conhecido de todos nós primeiro é um prazer muito grande recebê-lo novamente nessa casa de leis e eu ouvi atentamente a sua fala Arnald e eu não sei se vossa excelência tem conhecimento eu tenho quatro médicos em casa um casal de filhos a esposa e o Gen e eu converso muito com ele sobre a questão da saúde e o que eu tenho ouvido muito é que construção o difícil é fazer a manutenção e arrumar o corpo clínico para este hospital o que nós estamos assistindo aí são vários hospitais com dificuldade principalmente agora na pandemia é de manter uma atenção especial e ativa durante esse processo porque muitos colegas muitas pessoas da saúde não estão conseguindo mais trabalhar então isso é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar muito outro assunto que vossa excelência entrou muito bem é a questão do acordo da vaga conceição a planura o pedaço da planura até campo florido é até planura e pirajuba é a que sai de planura e vai lá nas passa por frutal que é sua terra e vai lá é em iturama a 452 que sai de araxá e vai a uberlândia a 462 que sai de patrocínio e vem na 262 ali né esse essas estradas estão aguardando esse acordo da vaga eu compactuo com vossa excelência em busca de um acordo com o diago para que possamos resolver esse problema desse tão sonhado e tão esperado acordo da vaga seu presidente parece que meu minuto venceu devolvo a palavra obrigado deputado arnaldo senhor senhor presidente já caminhando para o encerramento quero agradecer as palavras do deputado ele dizer doutor ele que nós estaremos aqui de braços dados em defesa da nossa região em defesa de minas gerais buscando a recuperação dessa malha rodoviária que como muito bem vossa excelência colocou aqui agora que esse acordo da vaga sem dúvida nenhuma trará esses benefícios para o nosso estado e para finalizar senhor presidente eu quero aqui também render as minhas homenagens e felicitações ao prefeito Odelmo Leão que faz hoje o seu aniversário em seu nome estender a minha homenagem a todos os prefeitos de minas gerais que de forma muito sensível tem suportado a duras penas todo o enfrentamento dessa pandemia parabéns ao prefeito Odelmo parabéns a todos os prefeitos de minas gerais muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado arnaldo passo a fala ao deputado cristiano silveira então boa tarde presidente boa tarde nobres colegas boa tarde espectadores internautas que nos acompanham aqui pela tv assembleia eu queria começar aqui a minha a minha fala prestando uma homenagem ao cinegrafista Rodrigo que esteve conosco durante muito tempo trabalhando conosco aqui na assembleia legislativa também o Ziza motorista pessoas que lamentavelmente nós perdemos para o covid-19 agora mais recente aqui na assembleia legislativa nós vamos somando também perdas outros servidores tivemos que nos despedir colega deputado como colega Luiz Humberto Carneiro ex-deputados Ivair Nogueira Pinduca e outros que por aqui passaram e infelizmente continuaremos a perder pessoas próximas para essa doença entre outras coisas o motivo a responsabilidade sem dúvida alguma do governo federal que não se preparou para que vacinasse a nossa população que declinou de um bom acordo com o laboratório Pfizer que poderia ter nos garantido bons milhões de doses para vacinação da nossa população muita gente que se foi não precisava ter partido muita gente e o que é mais estarrecedor que no meio disso tudo caminhando para quase meio milhão de pessoas que perderam suas vidas é pai de alguém é filho de alguém é marido esposa irmão de alguém e o máximo que nós podemos ver de gesto de quem governa hoje o nosso país deste ex-presidente da república que aí está é fazer uma manifestação no Rio de Janeiro de moto com aglomeração o que é aquilo a comemoração da perda dessas vidas a celebração do genocídio em curso no nosso país então é estarrecedor que nós estamos vivendo para cuidar da saúde da vida da vacina de uma renda de um auxílio emergencial que garanta o mínimo de dignidade para a população mais pobre desse país não há a mesma sensibilidade afinal não há sensibilidade alguma mas para gastar milhões em medicamentos que não há comprovação eficácia no tratamento como a cloroquina e vermicitina ah para isso tem para isso tem recursos para isso tem disposição é o mesmo governo que não quer pagar o auxílio emergencial de pouco de poucos recursos como 600 reais é o mesmo governo que gasta mais de 2 milhões de reais no cartão corporativo durante suas férias é o mesmo governo que celebra o que está ocorrendo no Brasil com churrasco e segundo a imprensa picanha quase 1800 reais é o governo do leite condensado é o governo da cerveja para as forças armadas é esse o governo é o governo que aumenta o próprio salário e do vice extrapolando inclusive o teto constitucional ainda há aqueles que aplaudem quando toma posse com a caneta bique como se aquilo fosse o gesto da pessoa de uma pessoa simples de costumes e hábitos modesto essa é hoje a face a cara de quem governa o Brasil e o que é mais estarecedor que nem isso tudo que eu disse aqui fatos verdades são suficientes para demover os mais apaixonados do apoio a esse presidente apoio que vem derretendo apoio que vem desidratando mas ainda lamentavelmente há um conjunto de apaixonados que perderam qualquer capacidade de enxergar com clareza o que ocorre hoje no nosso país o que se transformou hoje o nosso país o que se instaurou hoje no âmbito federal do Brasil é o que dizem a imprensa internacional é o que dizem chefes de estados é o que dizem líderes mundiais do que nós estamos vivendo mas a esperança precisa ser algo inerente a própria existência humana do verbo esperançar e a certeza que nós vamos passar por isso a certeza que nós vamos atravessar esse momento a certeza que há uma luz ou quem sabe um lula no fim do túnel para que o Brasil possa voltar a sorrir pelo menos é o que dizem as pesquisas até hoje de que há um desejo verdadeiro de mudança e o Brasil se lembra de um momento que viveu tempos melhores então quero deixar aqui essas palavras como protesto e a forma que eu faço homenagem a Luiz Humberto a Ivaí a Pinduca a Rodrigo e a Aziza protestando contestando denunciando quem tem a responsabilidade primária prioritária que poderia estar colocando o nosso país numa condição melhor haja visto exemplos como por exemplo os Estados Unidos foi só trocar o presidente e conseguiram vacinar praticamente toda a população mas aqui gente me traz aqui também a tribuna outros assuntos que é importante de interesse do povo de Minas Gerais eu vi presidente que a CPI do Senado está aprovando a convocação de governadores na CPI da Covid parece que nove governadores já tem requerimento aprovado para serem ouvidos eu acho que a CPI deveria ouvir também o governador Romeu Zema seria importante a CPI ouvir o governador Romeu Zema e eu vou dar aqui alguns motivos primeiro que quando começou a pandemia Minas Gerais teve um número exponencial de mortes por síndrome aguda respiratória quando comparado no mesmo período do ano anterior um número que explodiu de pessoas que morreram na síndrome aguda respiratória já com a Covid presente no nosso estado depois Minas Gerais figurou entre os estados com os maiores índices de subnotificação depois Minas Gerais figura entre os estados com a menor taxa de testagem da população se não testa aumenta a subnotificação e você não tem como confirmar a causa da doença como por exemplo as mortes por síndrome aguda respiratória depois nós temos o estado de Minas Gerais entre todos os estados brasileiros que investiram no enfrentamento à pandemia na saúde em média mais de 20% no mesmo período Minas Gerais é o único estado que não investe pelo contrário desinveste menos 3.7% negativo e como se isso tudo não bastasse é o estado onde nós temos uma CPI em curso apurando tudo isso que eu disse e também o chamado fura-fila nós tivemos a fila foi furada a vacinação de pessoas que não estavam no grupo prioritário inclusive pessoas do alto escalão nomeadas subordinadas diretamente ao governador que foram vacinadas ora se a CPI encontrou a CPI lá do Senado encontrou motivos para ouvir governadores no Brasil sobre isso eu aqui elenquei um conjunto de bons motivos que valeria a pena eles ouvirem também o governo do estado de Minas Gerais é importante que também o governo dê explicação na nossa aqui que está em curso e também na CPI do Senado ainda falando sobre saúde nós vimos agora a imprensa repercutir que Minas Gerais investiu 1.6 bilhões de reais a menos em 2019 em saúde além de tudo que eu falei da situação grave que nós vivemos o estado não cumpriu o que está na constituição e deixou de investir 1.6 bilhões é o que diz o Ministério Público de Contas e também deixou de investir 2.7 bilhões na educação também no ano de 2019 extremamente preocupante muito preocupante então na verdade o estado já vinha desinvestindo 2020 tivemos aí a presença agressiva da pandemia do vírus covid-19 e durante esse período Minas Gerais foi o único estado que não investiu pelo contrário menos 3.7% então é importante viu gente que essas coisas sejam ditas porque às vezes a gente escuta algumas pessoas falar que agora o governo é eficiente é um governo diferente olha diferente para pior na minha opinião diferente para pior porque um governo que não investe na saúde o que está na construção que não investe na educação que não cuida de uma pandemia grave como nós estamos que aceita a condição de estar subordinado e a comando a comando e capacho do governo Jair Bolsonaro que não tem uma iniciativa própria uma instrução própria uma organização própria e fica ao sabor do humor de uma biruta que está lá no governo federal biruta de aeroporto olha isso é muito grave isso é muito grave e aí eu queria compartilhar com os colegas uma outra questão olha como que é o governo Zema quando assume o governo pega o déficit orçamentário um déficit que já vinha se acumulando porque quando o Pimentel assumiu Minas Gerais nós votamos aqui nessa assembleia inclusive com o voto de deputados que compõem a base do Zema hoje o orçamento do primeiro ano do Pimentel porque ele não foi votado em 2014 foi votado em 2015 que já apontava quase 7 bilhões de déficit deixado pelo PSDB pelos tucanos que hoje compõem o núcleo duro do governo Zema que hoje está no governo Zema ou seja nós já herdamos o déficit orçamentário e com a crise toda que se abateu no Brasil no país não foi possível zerar este déficit evidente então que o Zema herda o estado com algum déficit fiscal mas veja que o governador Romeu Zema compartilhou essa semana nas suas redes sociais a matéria de que nos últimos 10 anos Minas Gerais passou o Rio de Janeiro no PIB industrial olha que notícia boa né Minas Gerais passou o Rio de Janeiro no PIB industrial ficando em segundo lugar no Brasil né e olha que isso não foi porque o Rio de Janeiro teve perda não porque São Paulo perdeu dois pontos e Minas Gerais subiu a sua pontuação ao longo desse período o que o governador Romeu Zema não contou fez questão de omitir é que é este dado ele foi medido até 2018 no governo Fernando Pimentel isso não é mérito do governo Zema ele deveria celebrar uma ação que teve participação efetiva do nosso governo melhorando o PIB do estado de Minas Gerais então o Zema que gosta então de dar as notícias que não são boas poderia ser honesto com a verdade e dar as notícias boas de quem quem tem a colaboração contribuição e responsabilidade eu estou citando isso mas tem um monte que poderia ser dito mas essa é a mania do Zema porque vocês viram quando nós aprovamos aqui o Recomeça Minas e o auxílio emergencial 600 reais que ele demorou custou sancionar mesmo o povo morrendo de fome custou sancionar sensibilidade zero ele foi para a rede social falar que era dele o próprio presidente Agostinho falou opa plágio é crime coisa feia pode fazer isso não aí ele correu para a rede social para corrigir não é da assembleia mesmo foi a assembleia que apresentou a proposta então esse é o governador Romeu Zema né gente a outra questão presidente que eu quero denunciar novamente que eu já disse isso aqui várias vezes que não há justificativa para o governo do estado não colocar em dia o salário dos servidores que não há justificativa para o governo do estado não pagar as férias prêmios para os servidores que foram aposentados do estado de Minas Gerais a servidores da educação que estão há muito tempo há muito tempo aí com a publicação aguardando a publicação da aposentadoria é ó gente estou fazendo uma correção aqui eu quero pedir desculpa porque quando eu anunciei a perda dos nossos companheiros não me fiz expressar corretamente mas no caso nós tivemos a perda do cinegrafista Rodrigo e estamos em orações para o companheiro Ziza então corrigindo aqui minha fala porque eu acho que eu falei rápido e deu a entender que o companheiro Ziza teria falecido mas não ele está lutando e nós estamos em oração obrigado aqui a consultoria que ajudou a gente a reformular aqui a nossa fala tá bom então retomando aqui o raciocínio quando nós tivemos a virada do ano de 2020 para 2021 nós tivemos o superávit de 5 bilhões de reais nas contas do estado entre aquilo que estava previsto de despesa com o que estava previsto de receita 5 bilhões ora se o governo tem dinheiro em caixa para muita coisa poderia atuar naquilo que é fundamental que é cuidar do servidor não é isso? a valorização de servidores então eu estou aqui que eu já fiz requerimento a gente já falou sobre isso aqui mas tem muito servidor que está na condição inclusive de adoecido aguardando anos e anos para receber suas férias prêmios e não recebe e tem recurso em caixa para isso tem recurso em caixa tá certo? então fica aqui essa denúncia também e por fim presidente eu queria aqui lembrar os colegas que está tramitando a nossa PEC que é uma PEC que cuida do patrimônio do povo de Minas Gerais o governo está acelerando o processo de desinvestimento na Taesa a Taesa é a empresa de transmissão de energia elétrica do qual a Semig é sócia majoritária uma empresa superavitária uma empresa recomendada pelas principais corretoras de bolsa de valores uma empresa importante e estratégica no setor energético do qual a Semig participa uma empresa que repassa para os cofres do Estado em torno de 500 a 600 milhões para a Semig e que depois repassa também o recurso para o Estado então se é uma empresa enxuta com a boa governança uma empresa que tem superavit tem recurso importante para Minas Gerais nós não podemos permitir que o governo se disfarça dessa empresa somente por viés ideológico e digo mais deputado Cleitinho já está no horizonte a Codenji que tem investimentos também em outras empresas e que já está no plano para este ano do governo do Estado que eu já vi lá na internet então a Assembleia precisa se posicionar nós parlamentares que representamos o povo mineiro temos que defender o patrimônio do povo mineiro esse debate tem que ser feito aqui qual que é a proposta da PEC que para haver desinvestimento quando for acima de 5% do que o Estado tem ou as suas subsidiárias tem de representação nesses capitais que a Assembleia também seja ouvida porque aí Cleitinho está comendo pelas beiradas vai comendo pelas beiradas vai ali porque não tem que passar pela Assembleia e quando for ver vai ficar só o esqueleto só o esqueleto das empresas estratégicas do Estado de Minas Gerais faço um apelo nós temos 19 assinaturas precisamos de mais 8 assinaturas o colega deputado e deputada que ainda não assinou assine para que a PEC tramite que depois chega a conclusão que não quer votar a favor mas assine para que pelo menos a gente possa fazer esse debate assine para que a gente exerça plenamente o que está na Constituição que é legisla e fiscalizar assine para que a gente tenha o mínimo de chance de defender o patrimônio do povo de Minas Gerais eu passo esse apelo aos nossos colegas parlamentares a parte do deputado Cleitinho por gentileza deputado Cristiano o seu tempo acabou queria pedir a tolerância presidente um minuto normalmente sempre é dado um minutinho a mais só para o deputado Cleitinho poder fazer a intervenção dele pois não senhor presidente vou ser breve só para poder fortalecer as falas do Cristiano que eu tenho maior respeito e admiração por ele ele sabe disso e ele pode contar comigo aqui como ele provocou os deputados pode ter certeza que esse deputado aqui está do lado dele e vai poder dar todo o apoio sobre a questão da CEMIC também a própria Beatriz Serqueira que é a nossa companheira aqui já tem um pedido de CPI também não é isso Cristiano? já assinei a CPI e conto com o meu mandato aqui com a minha representatividade para a gente trabalhar junto e poder fazer o melhor para o povo de Minas Gerais muito obrigado obrigado presidente obrigado Cleitinho muito obrigado deputado Cristiano parabéns sua fala deputado sempre aguerrido aqui nessa assembleia com a palavra o deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado sargento Rodrigues na sua ausência com a palavra o deputado Carlos Pimenta muito bem boa tarde meu caro doutor Jean grande amigo grande companheiro médico que está aí na linha de frente atendendo o povo do Jequitinhonha no combate ao covid um grande abraço para o senhor um grande abraço para os companheiros eu tenho dois assuntos que eu vou tratar nessa tarde com a palavra do deputado Cristiano falando sobre as ações do governo passado do governo Pimentel em Minas Gerais e tentando fazer uma comparação com o atual governo o governo Zema em homenagem ao aniversário hoje do deputado Cristiano Cristiano da Silveira um deputado que eu tenho o maior respeito maior amizade já de vários mandatos também eu vou deixar para que a gente possa numa outra oportunidade mostrar esse paralelo entre o governo Pimentel e o governo Zema né nós vamos falar sobre a questão aí da dívida que o estado de Minas tem hoje com os municípios mineiros de mais de 7 bilhões de reais só na área da saúde essa dívida que já está sendo discutida pela MM lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais eu queria falar sobre a dívida do ICMS que foi deixado e que está sendo pago pelo governo o atual governo Zema do transporte escolar né o sequestro que aconteceu dos depósitos judiciais de mais de 5 bilhões do governo passado eu estava na oposição e agora está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal e eu tenho certeza de que o Supremo Tribunal Federal vai condenar o governo de Minas não vai ser o governo passado o governo Pimentel vai ser o governo Zema a reconstruir a restituir esses 5 bilhões para o Tribunal de Justiça enfim são vários assuntos que eu queria falar mas eu queria só dizer aos cristianos que o governo Zema eu não tenho que a procuração não sou líder do governo Zema não tenho que a procuração mas o governo Zema nesta pandemia de Covid ele tem demonstrado muita eficiência muita eficiência né nós vendo aí que Minas Gerais é um dos estados que tem a menor taxa de mortalidade entre todos os estados brasileiros a partir de ontem já está entre os 5 estados estados brasileiros que mais vacinou contra a Covid enfim são números irrefrutáveis são números consistentes e numa próxima oportunidade cristiano com o maior prazer nós vamos discutir esses números esse paralelo do governo Pimentel com o paralelo do governo do governo Zema aliás a comissão de saúde eu estou propondo uma audiência pública com a presença de representantes do Tribunal de Justiça da Associação Mineira de Municípios do COSEMS dos médicos do Conselho Estadual de Saúde para que a gente possa discutir esse repasse dos recursos do governo de Minas aos municípios dívida bilionária deixada pelo Pimentel mas hoje é seu aniversário só vai tomar seu refrigerante daqui a pouquinho e eu não vou perturbá-lo muito nisso agora não mas na próxima nós vamos fazer esse paralelo a essa discussão hoje eu quero presidente primeiro inicialmente eu gostaria de falar um pouco sobre uma medida provisória que foi editada pelo presidente da república o presidente Jair Bolsonaro e essa medida provisória ela traz um prejuízo enorme ao norte de Minas ao vale do Jequitinhonha e ao vale do Mucuri essa medida provisória ela retira 11 bilhões de reais de fundos constitucionais através de uma canetada do presidente da república ela está tirando dinheiro do do fundo nacional de desenvolvimento do nordeste do fundo nacional de desenvolvimento do norte do nosso país e do fundo nacional de desenvolvimento do centro-oeste são recursos que são usados para financiar através do banco do nordeste para financiar os projetos da Sudene e nós temos muitos projetos da Sudene aqui no nosso estado projetos importantes projetos que tem trazido o desenvolvimento para o norte de Minas agora para o Jequitinhonha também para o Mucuri através dos recursos do Finor que é administrado pelo banco do nordeste e esses recursos olha bem como é que essa medida provisória ela tem um caráter extremamente perverso com a nossa região e com os estados nordestinos ele vai ser utilizado para ser financiado e vai ser criado um fundo de investimento regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários para implementação de projetos de parceria público-privada no nordeste brasileiro no sul do Brasil aliás nos estados mais ricos do nosso país ele está tirando dinheiro do nordeste está tirando dinheiro do norte de Minas tirando dinheiro do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri para se financiar esse fundo de valores imobiliários eu nunca vi falar que uma medida provisória ela pode passar acima ela pode suplantar ela tem a mais força do que uma do que artigos da nossa constituição que foram estabelecidos no ano de 1988 quando nós tivemos a nossa constituição do Brasil então são são preceitos constitucionais que estão que estão deixando de serem prevalecidos para poder fazer frente a uma medida provisória a bancada federal do nordeste ela está toda mobilizada e aí eu abro um parêntese porque a bancada federal do nordeste brasileiro é uma bancada muito aguerrida no momento em que em que direitos no momento em que conquistas do nordeste brasileiro eles são feridos os deputados federais os senadores eles se unem independentemente se é do PSL se é do do PT se é do PDT o meu partido se é do PSDB de qualquer partido a bandeira maior deles é a bandeira nordestina do nordeste brasileiro e eu tenho certeza de que esse movimento dos deputados federais do nordeste brasileiro esse movimento ele vai ganhar força agora é preciso que os senhores os doutos deputados federais de Minas Gerais eles entendam de que nós temos a área mineira da Sudene pelo amor de Deus são recursos importantes que são trazidos para cá agora mesmo muitos através de trabalho de muitas pessoas eu sinto o trabalho do prefeito Humberto Souto mas também sinto o trabalho do companheiro e amigo Adalto Marques que foi vice-prefeito no mandato passado do Humberto e hoje é o vice-presidente da FIEMG o vice-presidente da região norte essas pessoas e muitas outras pessoas elas estão se mobilizando e é necessário que a bancada é federal ei você aí Marcelo de Freitas Paulo Guedes você Bilac Pinto que teve voto aqui vocês deputados que tiveram Zé Silva que teve muito voto aqui o Igor Timo o Lafayette Andrada e vários outros deputados que tiveram votos no norte de Minas é chegada a hora de vocês mostrarem que vocês verdadeiramente interessam pela nossa região não é possível nós não podemos deixar tirar o dinheiro do Finor o dinheiro do Banco do Nordeste que financia vinda de grandes empresas como a Cristália a empresa Cristália um laboratório de dimensões multinacionais que vão que vai fabricar medicamentos importantes como medicamentos aí do kit de intubação da Covid e vários outros medicamentos já tem o terreno agora no distrito industrial já está se instalando aqui em Montes Claros vai gerar centenas de empregos diretos a partir de 2023 e esse laboratório ele está vindo para cá por causa dos incentivos fiscais do governo municipal do governo do estado e do governo federal através da Sudene e através do FIMOR então eu acho que não é hora da gente poder querer sabe ficar aí nesse jogo do lado de lá do lado de cá de partido tal com partido A com partido B não é hora disso não é hora de nós nos unirmos isso é interesse de Minas Gerais é interesse do governador Romeu Zema eu vou fazer chegar às mãos do governador Romeu Zema os malefícios que essa medida provisória que passou por cima da constituição do Brasil e que está tirando 11 bilhões de reais do FIMOR para o norte de Minas Jequitinhonha e Mucurim imagina doutor Jean o senhor que esse grande deputado defensor da região do Jequitinhonha um dos um dos deputados mais legítimos que tem daquela região se não for o mais legítimo também ao lado de outros companheiros como Marquinhos como Gustavo Santana e vários outros companheiros imagina o que que 11 bilhões pode fazer ou pelo menos parte desses recursos para as nossas regiões nós estamos falando na geração de empregos nós estamos falando na questão da dignidade humana porque o ser humano ele só consegue ter dignidade se ativar um emprego decente e nós estamos vendo aí esse ralo sendo aberto e as nossas oportunidades escapando por esse ralo eu teria que falar ainda da CEMIG mas eu vou deixar com a próxima reunião mas fica aí o meu apelo para que o nosso governador governador de Minas Gerais governador Romeu Zema ele se mobilize para que o coordenador da bancada mineira no Congresso Nacional o salvingano o deputado é bom é um deputado né que ele poderia perfeitamente nos ajudar eu nem sei mais quem é um coordenador não sei se é o Diego o Diego Andrade o Diego Andrade novamente eu não sei quem é mas seja quem for nos ajude mobiliza a bancada se coloque contra essa medida provisória vocês não essa medida provisória repito ela não tem o poder de passar por cima da constituição para lesar de morte o norte de Minas o Jequitinhon e o Mucuri muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra deputada Andréia de Jesus Boa tarde presidente boa tarde colegas deputados e deputadas boa tarde boa tarde o povo que está acompanhando a Assembleia bem eu quero já quero começar o meu pronunciamento já deixando o meu pesar pelo senhor Rodrigo Alexandrino repórter dessa casa que veio a falecer mais uma vítima de Covid nós sabemos o quanto dói e eu quero aqui deixar o meu abraço e minhas orações para a família mas também para todos os servidores que estão aqui na casa dizer que sou solidária mas sei do desafio que é esperar pela vacina que não chega uma vacina que foi negada negada a gente o direito de recomeçar de planejar a vida isso dói muito quero aqui deixar o meu pesar mas dizer que a minha voz também vem para esse espaço hoje falar de um tema presidente que foi discutido ontem aqui nessa casa na comissão de educação nós discutimos a volta as aulas presenciais a partir da ordem de retorno das aulas em Belo Horizonte diversos pais professores professores alunos mães participaram dessa audiência expuseram seus medos sua e muitos justificáveis muito qualificada audiência trouxeram também a fragilidade dos protocolos sanitários estão sendo implementados a fragilidade ainda do ambiente que ainda é muito singular o ambiente escolar mas o que me trouxe aqui que embora vários especialistas estão dizendo e nos alertando da terceira onda da pandemia que será ainda mais letal segundo esses especialistas de que a anterior que nesse momento apesar dos prejuízos para as crianças para mães de alunos nós não há recomendação do retorno às aulas presenciais é um dano é um dano nós sabemos o quanto é importante para as nossas crianças o espaço de sociabilidade da escola um ambiente seguro para os profissionais exercerem o papel da educação que é muito amplo não é só letramento não é só desenhar letras no papel nós sabemos o prejuízo do ponto de vista da sociabilidade mas também da formação cidadã aos eixo do espaço escolar por isso nós nós não somos como disse na ocasião deputados aqui da casa favorava abertura mas a favor da desigualdade social por conta dessa opinião é por isso que nós eu vi aqui a tribuna hoje dizer que eu acho que tem uma confusão das narrativas de que a reabertura da escola a toco de caixa da escola pública é vá resolver todos os problemas da desigualdade social até onde eu estudei e o IBGE demonstra isso o IBGE foi cerceado esse ano demonstra que para a gente alcançar o índice de desenvolvimento humano qualificado nós precisamos investir muito na saúde na renda e principalmente na educação não só é um tripé então há uma falácia e às vezes eu acho que essa confusão é proposital dizer que nós estamos ao defender vida nós estamos contrários ao crescimento econômico e enfrentar desigualdade sempre lutamos pela vida e se pudermos escolher as escolas as escolas particulares também estariam fechadas lembremos que estamos senhoras e senhores diante de uma nova cepa aquela vinda da índia que provavelmente é mais transmissível e letal do que as anteriores essa cepa já está entre nós nós precisamos testar em massa as pessoas nós podemos qualquer um de nós estarem contaminados e estar andando de ônibus de metrô frequentando o supermercado então ao teste é a forma da gente identificar quais as regionais e aqui eu digo para Belo Horizonte quais as regionais em que o índice de contaminação é maior e tratar essas regionais lembremos essa cepa ela está entre nós e ignorar isso em nome do lucro das empresas de educação não adianta e nem sequer vai garantir que o lucro dessas empresas se mantenha porque nós precisamos de vida os profissionais que trabalham na escola privada também precisam de cuidado e elas andam de ônibus elas precisam também de garantia mínima para voltar ao trabalho além disso a gente sabe que combater a desigualdade social não é só colocar a criança em escola para combater a desigualdade social é necessário garantir o tripé do IDH que passa por investimentos do governo do estado em garantir emprego porque nós estamos falando de um dos tripés do desenvolvimento humano qualificado alterar os índices disso nós precisamos de renda qual que é a proposta de renda trabalho para que as prefeituras tenham apresentado o governo do estado por exemplo não investe adequadamente nada disso do que nós estamos falando do que nós estamos lutando por educação por políticas de educação por políticas públicas de saúde geração de renda a gente luta por reforma agrária e urbana para que as pessoas tenham onde morar a gente luta por vacina para todos a gente luta por geração de emprego somos contra a desigualdade porque enquanto as terras de minas gerais ficam concentradas na mão de poucos não há desenvolvimento que se sustente a exploração a exploração das pessoas do seu trabalho em troca muitas vezes de prato e comida não significa desenvolvimento mas algumas falas senhoras e senhores deputados e aqueles que nos assistem são a favor da reabertura e chamam a atenção porque disseram que as escolas não servem apenas para o aprendizado mas para a socialização convivência e nós temos acordo com isso disseram que o ambiente escolar é essencial para o desenvolvimento das crianças eu tenho acordo com isso disseram que a escola e os riscos a escola é sim um espaço para socorrer as nossas crianças sob risco de abuso de exploração infantil que aumentou muito durante a pandemia eu tenho acordo com isso parece que esses deputados que tornaram de repente grandes defensores da educação pública me deixa feliz de ouvi-los falar disso mas nos preocupa porque esse mesmo grupo de parlamentares são de um partido presidente que defende a educação em casa o homeschool esses mesmos parlamentares desse mesmo partido apoiam a educação em casa e estão com projetos na Câmara Federal defendendo isso e vem aqui falar que querem defender a escola aberta no momento da pandemia projetos que pregam exatamente a escola que não precisa da escola não precisa sociabilizar que as crianças podem aprender escasa que os professores influenciam os alunos na sua escolha sexual é esse tipo de argumento que aparece nos projetos que defende escola em casa educação em casa na Câmara Municipal de Belo Horizonte nós temos por exemplo projeto de lei nesse sentido assinado por pessoas desse mesmo partido daqueles que desejam tão ardentemente a volta ao funcionamento da presencial das escolas isso não é contraditório nós por outro lado sempre defendemos a política de educação inclusiva de qualidade universal e a vida que nenhuma economia sobrepõe a vida e a nossa posição é a preservação da educação pública e que a comunidade escolar será sempre e que a comunidade escolar precisa ser ouvida e nesse sentido eu quero também dizer sobre a greve dos professores em Belo Horizonte a resposta está aqui no jornal hoje presidente chegou a vez dos profissionais da educação infantil ser vacinados isso é fruto da atuação dos trabalhadores o direito de greve não pode ser questionado agora nós não somos biruta no aeroporto né senhoras temos lado e Minas Gerais reconhece o povo de Minas Gerais reconhece de que lado nós estamos agora para discutir desigualdade eu não podia também deixar de trazer a denúncia de que Minas Gerais está se preparando para novos despejos né continua ocorrendo no país inteiro mesmo com orientação do Conselho Nacional de Justiça o Estado de Minas Gerais as prefeituras de Sete Lagoas em cumplicidade com o governador Zema que está pegando os ativos da Coab vendendo patrimônio de uma empresa que deveria oferecer políticas de moradia garantir isso estão preparando agora as famílias estão a dia sem dormir porque mais de cem famílias que vivem na ocupação cidade de Deus estão com os dias contados para ver a sua casa derrubada pelas forças do Estado das forças armadas do Estado que já estão lá dormindo dia e noite em cima da cabeça das pessoas com helicóptero com com viaturas isso vai contra até uma recomendação do próprio comandante da polícia o comando geral da polícia dizendo que nesse momento o despejo também coloca em risco a vida dos policiais que eles têm que aglomerar são um número muito grande de policiais envolvidos nessa reintegração de posse a ocupação surgiu num contexto de terra arrasada há anos a gente não vê a política de moradia no Estado de Minas Gerais há anos se espera do governo federal iniciativas como o mínimo como o Bolsa moradia que é o Bolsa aluguel uma dependência de um Estado hoje que está entregando a água do lençol freático lá do norte Minas para empresas da China para levar o minério com o mineroduto assinado pelo governador pelo ministério público pelos prefeitos nós abrimos mão de riqueza para nesse momento recair sobre o corpo das mulheres que estão construindo moradia que estão construindo bairro lugares seguros tem cozinha comunitária tem educação popular que respeita as tradições as tradições religiosas é esse o lugar que o governador Zema mandou a polícia vai mandar a polícia na quinta-feira é esse o lugar que o prefeito de Sete Lagoas está cedendo para a iniciativa privada porque é um terreno público que não tinha função social e que hoje é exemplo para outros bairros ignorando sem nenhuma expectativa política de moradia há mais de um ano mulheres levantaram lugares seguros para suas famílias e que poderão somar agora as pessoas que já estão em situação de rua é esse o governo que nós temos para a gente hoje é bater a mão no peito e dizer que ele está preparado para abrir escola não consigo dar resposta mínima para finalizar presidente meu tempo esgotou eu quero dizer que o despejo é uma ação desumana e sem condições mínimas em meio a pandemia é uma atrocidade genocida as mãos do prefeito de sete lagoas de belo horizonte do governador zema estará marcado na história como alguém que não tem compromisso com a vida com a vida dessas mulheres dessas crianças e o discurso de que está preocupado com as crianças com assédio não reconhece que para o desenvolvimento humano do sujeito a gente precisa investir em três grandes pilares garantir renda garantir saúde e garantir educação a política de educação precisa ser revista nesse período pandêmico e a saúde nesse momento ela está gritando tem que ter testagem tem que ter vacina e pão na mesa desse povo obrigada presidente muito obrigado deputado andréia com a palavra deputado fernando pacheco com a palavra deputado fernando pacheco boa tarde presidente boa tarde os demais deputados e deputadas que estão presentes nessa reunião de forma presencial ou remota boa tarde a todos que estão nos assistindo também pela TV Assembleia venho trazer um assunto de extrema importância e urgência eu diria mais do que isso de extrema emergência para registrar na casa na Assembleia o grau de celeridade que a gente precisa dessa casa e também o grau de condições de respostas que a gente precisa do governo especificamente da Secretaria de Estado de Saúde eu protocolei um requerimento endereçado à Comissão de Saúde ontem o requerimento número oito mil oitocentos e sessenta e quatro de dois mil e vinte e um onde eu peço providência para que seja enviado a cidade de Cataguases aqui na zona da mata cidade que eu resido e sou domiciliado uma força tarefa de profissionais da área da saúde mas também da polícia militar mas também da defesa civil mas também do corpo de bombeiro porque estamos atravessando um momento anormal dentro da nossa região e dentro da pandemia onde os números estão cada vez maior mesmo tendo terminado a onda roxa mesmo tendo algumas cidades diminuindo o número aqui não aqui os números de óbitos aumentam é cinco seis por dia aqui a gente não está tendo condições de poder fazer o mínimo da assistência mínima em saúde às pessoas e eu preciso ajuda de muitos eu preciso também de externar a minha necessidade de ser ouvido pelo governo eu peço isso através da comissão de saúde que tem muita importância e posso até votar o meu requerimento hoje às 17 horas para que a gente possa ter a entrada da força tarefa sim mas também a instalação de um gabinete para administrar esse momento atípico e eu falo isso presidente embasado em experiências que já aconteceram no nosso estado dentro dessa pandemia e outros municípios que passaram por problemas semelhantes ou até pior do que o nosso e eu só entendo como justificativa para tudo isso os indicadores que eu mencionei no requerimento aqui os indicadores de óbitos estão aumentando de forma abissal está também o número de contaminados triplicando a cada estagem diária existe também a taxa de transmissibilidade altíssima e também as questões da taxa de ocupação de leito o nosso hospital de Cataguases é um bem inalienável é um patrimônio que nós temos talvez o maior patrimônio material que nós temos ele não está aguentando e não está tendo ajuda eu já designei mais de 3 milhões e 100 mil nesses dois anos e três meses como deputado mas não é só o recurso a gente precisa de suporte e acesso a Secretaria de Estado de Saúde tem que nos atender e a Comissão de Saúde dessa Casa tem que nos ajudar e a Assembleia tem que nos abraçar nós estamos à deriva numa situação de dependência e a Prefeitura tem feito a parte dela o Comitê Covid local tem feito a parte dele mas infelizmente os números não abaixam e tem aí a iminência de uma variável uma variante estar sendo instalada de uma terceira onda também se aproximando se está assim agora se nós não fizermos o uso da força tarefa que o Estado tem condições através da FEMIG através do seu corpo de instrução para esse enfrentamento se existe isso a gente quer essa ajuda imediata do Estado estarei com o secretário ou com o adjunto não sei se eu vou ter como ser atendido aqui é assim a gente pede agenda mas dificilmente consegue então eu quero apelar para todos que possam ajudar doutor Carlos Pimenta já vem me ajudando há muito tempo quando era presidente da Comissão de Saúde e peço que o João Vitor possa nos ajudar também já expus para ele a demanda que estou expondo aqui e eu quero exijo que a nossa cidade tenha uma atenção porque nós estamos pedindo porque estamos precisando só ter o hospital e só ter um discurso de emenda de deputado não está servindo precisamos e queremos o Estado como um todo para nos dar um aparato de mudança de paradigma porque do jeito que está está todo mundo entrando em pânico é seis mortos por dia uma cidade de setenta e cinco mil habitantes eu tive cuidado de listar cidades do mesmo porte no Estado todo e a nossa cidade é a pior hoje se nós analisarmos então eu peço em tom de exigência como a gente político que representa a região e uma comunidade e um Estado inteiro por favor nos ajudem aí porque recursos o Estado não está enviando que envie pelo menos a força tarefa que envie pelo menos estrutura de logística de comitê de crise para nós juntarmos as forças que nós temos aqui para nós podermos então mudar esse panorama que está assim caótico caminhando para o colapisal caminhando para não ter vaga caminhando para não ter atendimento nós não podemos esperar isso acontecer para depois vir esses profissionais que a gente tanto precisa não conseguimos contratar profissional está difícil ninguém quer ou pode porque existe um limite de capacidade também para ter esse profissional nos falta muita coisa e precisamos de muito para poder dar resposta a essa situação eu não sou médico eu não sou do poder executivo não posso executar mas como fiscal como representante regional eu estou aqui exigindo presidente exigindo porque é um direito e dentro da cidadania eu quero exercitar esse direito como cidadão e principalmente como a pessoa eleita pelo povo para representá-los que nesse momento está precisando muito eu passo a parte aí para alguém que me pediu porque eu estou tão concentrado aqui que eu nem observei quem foi o parlamentar presidente por favor a parte está concedida qual a parte o deputado Carlos Pimenta meu caro Fernando Pacheco eu quero primeiro cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento um pronunciamento verdadeiro legítimo eu como o senhor disse nós já temos nos encontrado algumas vezes já exatamente tentando alguma ação para atender a cidade de vossa excelência a região que vossa excelência representa e agora vossa excelência nos relata esse quadro preocupante que está acontecendo lá na sua cidade é claro que o governo precisa ter uma ação imediata claro que precisa ter uma ação imediata Minas Gerais é composta de várias regiões agora mesmo aqui na nossa região do norte de Minas nós estamos passando por um período que está a certo ponto estabilizado nós tivemos aqui fechado durante 21 dias tudo fechado na onda roxa e foi e foi ainda acrescido por medidas da prefeitura de Montes Claros prefeito Humberto Soto restringindo ainda mais algumas ações e nós conseguimos agora superar essas questões mas nem por isso nós estamos deixando a guarda deixando que as coisas aconteçam e o estado precisa Fernando você tem toda razão eu preciso entender de que as ações elas precisam acontecer localmente nas micro regiões o sul de Minas está passando por uma situação terrível você vai hoje na cidade de Varginha a minha filha é médica infectologista clínica na cidade de Varginha responsável pelo hospital hospital Varginha e ela me relatava ontem à noite o drama que estão vivendo chega no pronto-socorro às vezes três, quatro pacientes na mesma situação passando mal você não tem condição de entubar todo mundo você não tem condição de atender todo mundo o caos se instalou e aí na sua região pela seriedade das suas palavras pelo que eu te conheço pelo que eu sei da forma como o senhor tem agido aí na sua cidade na sua região o senhor tem toda a razão nós vamos ter hoje a tarde uma reunião da comissão de saúde eu pediria gostaria muito que o senhor participasse porque nós temos que discutir nós temos que discutir esse fato lá na comissão de saúde e pedir ao secretário o secretário não atende ninguém tem cinco dias que eu estou tentando falar com o secretário tentando falar com ele conversar com ele pedir a ele que libere as nossas emendas impositivas porque parte agora serão liberadas pela SEGOV mas as da secretaria de saúde não tem previsão e hospitais como a Santa Casa em Montes Claros Arontorim vários outros o senhor hospital em Cataguases precisa da liberação desses recursos então vamos participar dessa reunião hoje à tarde com a presença do João Vitor com a presença de vários outros deputados e tentar fazer essa pressão o senhor não está sozinho o senhor está coberto de razão conte comigo conte com a comissão porque nós vamos ajudá-lo a pressionar o governo do estado muito obrigado para finalizar presidente eu quero agradecer Carlos Pimenta e vou mudar outra vez você me ajudou eu sinto em vossa excelência um porto seguro não só pelo conhecimento da medicina mas pela experiência de grande legislador e homem público e dessa forma presidente eu quero agradecer a permissão do uso da palavra após o tempo já ter terminado e agradecer penhorosamente o deputado Carlos Pimenta por nos prestar essa grande ajuda de intermediar ações na assembleia junto ao governo para essa causa que é uma causa assim relevantíssima e de estágio de caráter de emergência muito obrigado presidente muito obrigado deputado Fernando Pacheco esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência a presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 802 de 2019 seja distribuído às comissões de justiça de segurança pública e de administração pública para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 de regimento interno ficando mantidos os demais atos processuais praticados mesa da assembleia 26 de maio de 2021 comunicações do deputado Cássio Soares líder do bloco minas são muitas informando a retificação da indicação dos membros da comissão de minas e energia lida em 3 de março deste ano conforme o seguinte conforme o seguinte membros efetivos deputado repórter Rafael Martins João Vítio Xavier e Leonidio Bolsas membros suplentes deputado Tiago Cota Inácio Franco e Gil Pereira ainda comunica a retificação da indicação de membro da comissão de direitos humanos lida na mesma data conforme o seguinte membro efetivo deputado Elita Arquini membro suplente deputado Ione Pinheiro ciente desígnio nas comissões a comissão de assuntos municipais comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião ordinária 25 do 5 de 2021 ciente publica a presidência comunica que foram aprovadas conclusivamente nos termos parávulos do artigo 103 do regimento interno nos seguintes requerimentos 8.082 de 2021 da comissão de desenvolvimento econômico 8.084 a 8.087 8.084 8.087 a 8.091 8.094 a 8.097 2021 da comissão de educação 8.093 e 8.091 a 8.091 8.091 da comissão de expostos publicos para os fins do artigo 104 do regimento interno em 26 de maio de 2021 com a palavra para a questão de ordem do deputado Caetinho Azevedo seu presidente boa tarde a todos os deputados e deputados aos servidores dessa casa queria aqui começar a minha fala população brasileira eu vou mostrar uma novela pra vocês novela mexicana né assistem vocês viram essa novela mexicana então né Fernando Henrique você além de perder a credibilidade você perdeu a vergonha na sua cara outra coisa que eu queria dizer daqui a pouco a gente vai ver a Dilma com o S andando de mão dada pedindo voto ano que vem então assim desde quando eu entendo por gente desde quando eu era pequeno eu vi esses dois igual cão e gato né um brigando com o outro dividindo o país agora eles se uniram se uniram pra poder resolver o problema do país que não resolveu há 20 anos porque continua ainda as pessoas morrendo de fome continua as pessoas esperando a fila de hospitais continua tudo do mesmo jeito que estava e agora estão unidos você consegue entender esse país então eu queria falar o seguinte pra vocês aqui queria mostrar pra vocês que a união deles não é interesse da população não é pra defender seus interesses a união deles é pra defender o poder é pra ter de novo o poder então presta atenção quero deixar bem claro eu como brasileiro aqui né você tem um livre abrito você apoia quem você quiser você acredita em quem você quiser eu não tô aqui pra te julgar quem você vai apoiar quem você vai votar só que a minha opinião é democracia e eu também tenho direito de dar minha opinião eu acho isso um absurdo eu queria mostrar pra vocês aqui que o interesse deles né já que vocês estão se unindo se une agora pro ano que vem pegar o fundo eleitoral que vocês gostam de usar e devolver pro povo pra comprar vacina já que vocês querem tanto se unir se une agora você Lula e Fernando Henrique pra acabar com o auxílio moradia com o auxílio paletó com todos os penduricales que existem inclusive pra acabar com a aposentadoria de vocês que vocês gastam dinheiro público a rodo vou mostrar pra vocês aqui como é que é a união deles inclusive que essa união que eles teve aí né regada jantar regada almoço foi com o dinheiro de vocês olha aqui ó mais de 4 milhões de reais que foram gastos em 2020 vou começar com o nosso querido Lula Inácio da Silva 790 mil reais o Lula foi o primeiro lugar a Dilma ex-presidente 781 mil reais Fernando Collor 729 mil reais Temer o vampiro 687 mil reais FHC 686 mil reais e agora o último Sarney né que desde quando eu entendo por gente existe Sarney na política então assim ó gente tá na hora da população brasileira refletir sobre isso sabe eu acho que assim tudo passa então já passaram o tempo deles vamos pensar em renovação sabe então chega é minha humilde opinião e assim igual eu disse pra vocês tá aqui é um país democrático você apoia quem você quiser e eu estou aqui dando a minha opinião que eu acho isso um absurdo esses caras agora estão unidos não é pra defender o interesse da população estão unidos em interesse de poder outra coisa que eu queria falar aqui seu presidente que eu acho que eu tô fazendo um requerimento aqui pro estado eu acho que é de suma importância essa fala minha vai pros caminhoneiros eu quero que eles viralizem esse vídeo meu aí pros grupos de whatsapp pra gente poder mobilizar esse estado aqui e o Bolsonaro também tá na hora de vacinar os caminhoneiros gente a gente tá vacinando todas as classes vou deixar isso bem claro todas as classes são importantes todas as vidas são importantes todo mundo tem que ser vacinado infelizmente ainda não tem vacina pra todos mas a gente tá falando de uma classe a gente tem que parar de fazer discurso caminhoneiro e ir pra prática falar que os caminhoneiros desenvolvem o país e não dar vacina pra eles é demagogia e hipocrisia tá na hora de sair do discurso e ir pra prática então peço ao governador Romeu Zema ao presidente Bolsonaro porque eu infelizmente gente sou deputado não tenho poder de autonomia de escolher quem vai ser vacinado essa autonomia do ministério da saúde juntamente com o Bolsonaro chega aqui no estado e repassa pros municípios a gente tá falando aí que já vacinou presos já tá vacinando todo mundo que precisa ser vacinado e os caminhoneiros que desenvolvem esse país não vai ser vacinado então assim tá na hora de refletir sobre isso então estou fazendo um requerimento aqui o que eu posso fazer dentro da minha atribuição viu caminhoneiros pra poder pedir essa gentileza ao secretário de saúde do estado de Minas Gerais ao governador Romeu Zema e que os demais deputados federais também senadores possam fazer um requerimento pedindo o ministério da saúde que vacine os caminhoneiros gente a gente tá falando de caminhoneiros que desenvolve o país que faz esse país andar eles ainda não foram vacinados entendeu igual eu estou dizendo novamente essa semana semana passada vacinou presos então tá na hora de vacinar os caminhoneiros quem faz o país andar então assim estão na rua Deus de quando começou a pandemia sabe Deus de quando começou a pandemia os caminhoneiros não pararam então tá na hora da gente sair do discurso e pra prática não é só chegar em época de campanha e falar de caminhoneiros não momento agora a hora de valorizar a classe dos caminhoneiros é colocar nessa turma pra vacinar com esse caminho representatividade aí tamo junto muito obrigado senhor presidente com a palavra para a questão de ordem deputado Bartô presidente só passando aqui pra dar uma lembrete a todos os colegas aqueles que ainda assistem o plenário que a gente está com requerimento aberto desde quinta-feira da semana passada a fim pedindo que o governador Zema oficialize agência nacional ministério de desenvolvimento regional pra que cobre né eles que respeitem o mínimo das águas de furnas e peixoto que foi passado na PEC ano passado assim como está desde aberto desde quinta-feira passado pra que todos os deputados possam assinar irei protocolizar esse requerimento logo após aqui o plenário então praqueles que ainda querem assinar e recomendo fortemente que assinem afinal de contas praticamente todos assinaram aqui a PEC então não tem por que não assinar o requerimento e essa assinatura vai servir aí pra poder dar um apoio maior para que o Zema cobre esse respeito ao mínimo de furnas e peixotos sendo assim irei fechar o protocolo pra assinatura dos colegas em torno de quinze a trinta minutos então aqueles que ainda queiram assinar por favor o façam tá ok obrigado muito obrigado deputado Bartô a presidência comunica com pesar o falecimento do senhor Valdemar Gomes mais um que foi servidor nessa casa aqui também conosco operador de som nesta casa determina que seja feito um minuto de silêncio em homenagem de silêncio de silêncio de silêncio não congress E aí Senhoras e deputadas, senhores e deputados Entraremos agora em processo de votação Votação do requerimento número 6.629-2020 Da Comissão de Segurança Pública A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação Você acompanha a votação do requerimento da Comissão de Segurança Pública Para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública Pedido de informações sobre a despesa do Estado Com cada usuário de tornozeleira eletrônica Em contrapartida sobre o dispêndio com cada indivíduo no sistema prisional Votaram sim, 14 parlamentares No voto não, no voto em branco Está aprovado o requerimento Votação do requerimento número 7.114 Da Comissão de Administração Pública A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação Você acompanha a votação do requerimento da Comissão de Administração Pública Para que seja encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa Pedido de informações consubstanciadas em cópia do estudo Que subsidia a proposta de privatização da companhia Apresentado pela Unidade de Serviços de Informações e Estudos Econômicos Ao Conselho de Administração da empresa Vamos acompanhar Votaram sim, 15 parlamentares No voto não, no voto em branco Está aprovado o requerimento Votação do requerimento 7.700, 2021 Do deputado Cristiano Silveira e outros A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação Votação do requerimento do deputado Cristiano Silveira Para que seja encaminhado ao diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços De Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais, Arçai, MG Pedido de informações e justificativa sobre sua posição na reunião de 24 de março de 2021 Ata número 120 Votando contrariamente à proposta do estudo realizado pela equipe técnica da Arçai E negando o desmembramento da tarifa social em dois níveis O que objetivava conferir maior equidade para as famílias em condição de extrema pobreza Bem como sobre a decisão de estabelecer o limite de consumo de 20 metros cúbicos Para aplicação da tarifa social Votação do requerimento 7.752, 2021 Do deputado Professor Pleito A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Na forma do substitutivo número 1 que apresenta Em votação o substitutivo número 1 Em votação agora o substitutivo número 1 do requerimento do deputado Professor Pleito Esse requerimento é para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade E ao chefe de gabinete do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais Pedido de informações sobre o andamento dos planos de finalização das reformas e concessão das rodovias estaduais Sobretudo a BR-491 entre Varginha e a BR-381 E seja encaminhado o cronograma para o término da reforma e o início do processo de concessão Votaram sim 18 parlamentares No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento Votação do requerimento 7.700 está aprovado o substitutivo número 1 Votação do requerimento 7.758 da deputada Ana Paula Siqueira A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação Você acompanha agora a votação do requerimento da deputada Ana Paula Siqueira Para que seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde Pedido de informações sobre os critérios adotados pela comissão de avaliação Dos filhos segregados dos pais com ranceníase Para aferir o valor das indenizações destinadas às pessoas Submetidas à política de isolamento compulsório em Minas Gerais Tendo em vista que o cálculo deve considerar a extensão dos danos sofridos pelos beneficiários Vamos acompanhar Votaram sim 16 parlamentares Novo voto não, novo voto em branco está aprovado o requerimento Votação de requerimento 7.889 de 2021 do deputado Sávio Souza Cruz A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação Você acompanha a votação do requerimento do deputado Sávio Souza Cruz Para que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais Pedido de informações sobre a existência de estudos para implantação Do programa de desligamento voluntário PDV Especificando-se os seus fundamentos e o modelo a ser implementado Vamos acompanhar Votaram sim 17 parlamentares Novo voto não, novo voto em branco está aprovado o requerimento Votação de requerimento 7.946 da Comissão do Trabalho A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação Em votação agora o requerimento da Comissão do Trabalho Para que seja encaminhado ao presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais Pedido de informações sobre o valor total referente a peculio em atraso a ser pago pelo Ipseng O número total de beneficiários que já deveriam ter recebido este seguro até a presente data O valor destinado ao pagamento mensal aos referidos beneficiários A previsão para quitar os valores em débito e a legislação que rege o prazo máximo para esse pagamento Se os prazos estão sendo cumpridos de acordo com a legislação E com quantos meses de atraso este Instituto tem efetuado o pagamento aos beneficiados Votaram sim 18 parlamentares No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento Votação de requerimento 7.950-2021 da Comissão do Trabalho A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta Em votação, substitutivo número 1 Você acompanha agora a votação de um substitutivo ao requerimento da Comissão do Trabalho Para que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social Pedido de informações para que seja enviada a lista dos projetos de geração de emprego e renda Desenvolvidos no Estado, financiados ou executados por entidades Tais como o Serviço de Apoio a Micro e Pequeno Empresas, SEBRAE, Banco do Brasil Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES Caixa Econômica Federal, Bradesco e outras instituições Bem como os valores já dispensados e aqueles programados e os cronogramas Os parlamentares no voto não, no voto em branco Está aprovado o substitutivo número 1 A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados Para o ordinário de amanhã, dia 27 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada Levanta-se a reunião